Eu sou o Brasil, eu sou Rio de Janeiro Só que foi cabana no verão ou no inverno Eu sou naturalista, sem nenhum problema Eu sou mais um tropical nas praias de Ipanema Uma presidência vou fazer do meu turismo Uma viagem sensualíssima com as damas no domingo Muito sou o dia do sol, fazendo um calor daquelas Nada vai ser melhor se não bronzear a pele Curto só a beleza do verão, rão, rão Damas andam de biquíni no porão, rão, rão Elas mostram tudo, que se pode ver Deixam todo mundo de olho pra ninguém enlouquecer Enquanto isso eu tô apreciando as cariocas Mano, tu tá devagar comendo cucho e tapioca Lando pela orinha, o tambor do holodum Eu na lapa com as morenas, nigga, o aticando Eu quero tomar um café no palácio em Brasília Na presença dos ministros e da presidente do Brasil Eu sou o Brasil Eu quero tomar um café no palácio em Brasília Na presença dos ministros e da presidente Dilma Pra dizer que eu sou mais novo candidato Tenho planos pro Brasil Para os próximos mandatos Enquanto isso, pipô Eu quero ver o tipo de MC que faz igual Aumenta esse estilo Na rua passo, já não andas, damas olham pra mim Como se eu fosse o Rei Pelé Não é preto assim Então galera, go down, shake your ass, ass, ass Move your body, shit down, baby, ass, ass Tô com a Young Bee no parque das Mangabeiras De lá, passear, com o pedido das mineiras E, recomeço ao ator São Paulo, capital, no domingo do sol Eu sou o Brasil, e, 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 e Eu sou o Brasil, e, e, e Porra Alegre, Curitiba e Belo Horizonte Recife, Cuiabá e Rio Grande do Noito Eu sou o Brasil, e, 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 e Eu sou o Brasil, e, 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 e Uma viagem de regresso ao Rio Grande do Sul Praias lindas, eu quero ver as gatas de Camboriú Só que eu, eu, não vacilo com essas babies Florianópolis sabe que o Canhanga tá muito crazy Go down, look pra rever os irmãos Futebol com uns ninguem no parque da redenção Onde as gurias vão pegar um soul De baby look Shortzinho, mulherada, não se perde no look Eu sou vivo e louco, amigo até mim Choque, barra, preto e belas, Porto Alegre, Wilming E as alemões, boas, boas, italianas Andes, eu, go, crazy na pureza desta Let's go! E, recomeço ao ator São Paulo, capital, no domingo eu sou Eu sou o Brasil, e, 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 e Eu sou o Brasil, e, 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 e Forca Alegre, Curitiba e Belo Horizonte Recife, Cuiabá e Rio Grande do Sul Eu sou o Brasil, e, 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 e Eu sou o Brasil, e, 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 e Recomeço ao ator São Paulo, capital, no domingo eu sou Eu sou o Brasil, e, 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 e Eu sou o Brasil, e, 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 e Forca Alegre, Curitiba e Belo Horizonte Recife, Cuiabá e Rio Grande do Sul Eu sou o Brasil, e, 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 e Eu sou o Brasil, e, 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 e